2014 carro todo completo a gente leva pra vocês esse fiat uno tá arrumado o carro veículo aqui do amigo já conhecido de vocês é que eu vou que a gente vai conversar com ele para saber de mais informações todos os domingos pela manhã acontece essa feira você é convidado mais do que especial para estar aqui colado com a gente no canal de filme de fotos que durante a semana todos os dias vocês tem vídeos novos aqui no canal para vocês calota todo hipnonsado observa essa traseira aqui do carro 10 embaçador de vidro ignora que essa poeira no veículo observe também essa parte aqui do teto do carro para quem não conhece a motor 1.0 olha isso aqui gente vamos conferir aqui nesse porta-malas e o pior que a gente mostra o máximo em detalhe para vocês aqui o único trabalho é você pegar o telefone ligar para o proprietário falando que assistiu aqui fazer negócio lembrando observem com cautela tenha paciência que no tempo certo se deus quiser você vai estar com seu carro aí e na oportunidade que você tiver diante do carro observem os detalhes não seja tímido em fazer pergunta perguntem tudo que você puder para o dono do veículo tá certo fala aqui para nós que vocês estão achando não tem tanta experiência procura um mecânico um amigo qualquer dúvida você pode procurar é um serviço de vistoria cautelar que o pessoal vai tirar suas dúvidas e você vai estar ciente do que tá levando para casa porque sinceramente pessoal eu fico triste quando vejo alguém comprando algum carro por exemplo e com o passar do dia descobre que o carro tem algo indesejável e isso não é bom né a gente sempre não tem adquirir um carro e quando compra descobre alguma coisa que não vai agradar a gente é complicado o encosto de cabeça para quatro ocupantes no total forção tá ok só óleo tá ok também a pressão de dois reais aqui de óleo esse aqui é o celebration só tem vidros elétricos nas duas portas da frente for ação da marcada tá tudo ok direção hidráulica airberg frontal som ambiente de ar condicionado observa aqui manopla pedaleira aqui do carro fala aqui para nós que estão achando deixe aqui embaixo sua opinião vamos dar uma olhada aqui nesse motor o amigo já adiantou levantou aqui para nós olha isso gente é fácil de você manter um carro como esse você vai gastar uma fortuna inseguro e pva revisão coisa boa muito bem o amigo vai dar partida aqui no motor para vocês escutarem olha aqui junto comigo o ruído olha aí fala aqui pra nós que vocês estão achando deixem sua opinião o carro é aqui do edson tudo bom edson bom dia bom dia mecânica do carro documentação tudo ok olha aí coisa boa e o preço do fiat 33 500 troca aceita objeto do meu interesse eu troco deixe contato 8 7 9 9 1 4 3 29 19 esse também é o whatsapp né tá com esse aqui também 2011 básico 25 mil e 500 esse aqui repete mais uma vez o valor desse 33 500 pessoal esse aqui tem um vídeo completo lá no canal tá certo todos os dois são aqui do amigo edson estamos juntos estamos juntos sucesso gostaram compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais vamos continuando com mais pesquisa não sai daí todos os dois estão arrumados qual você iria escolher comenta aqui embaixo sua opinião não esquece do leque zão estamos juntos vou levar para vocês agora essa paraty 94 1.6 veículo básico tá bom carro ele é básico observem aqui essa lateral pintura vem com esse rack aqui no teto todo em finalizada vem com essas rodas de ferro por mês nessa vidraçarinha obrigado por vocês estarem aqui sua companhia é muito importante aqui pra gente tá querendo adquirir uma paraty isso aqui pode ser uma boa opção vem com 10 embaçador de vidro observem também essa lateral direita aqui do veículo vamos dar uma olhada aqui nesse porta-malas que é grandão dê uma olhada aqui pessoal observem cabe bastante coisa o step fica bem aqui tem um espaço reservado pra ele observem aqui essas partes aqui do carro fala que vocês estão achando deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião observem também essa parte aqui do teto do carro deixa eu mostrar pra vocês aqui o interior o carro ele é básico tá com um precinho interessante observem aqui a bancada de trás dê uma olhada aqui no interior do veículo que pode ser seu vamos dar uma olhada aqui nesse motor o amigo já adiantou deu partida olha aí gente prontinho prontinho não é difícil você manter um carro como esse revisão seguro é bem baratinho mesmo o carro aqui cidadão bom dia qual o nome do senhor? José Nunes o José Nunes tá com essa Paratê mecânica, documentação como é que tá? 12 contos não é vendendo e transferindo documento em cima mas documento é mais vendido que deu barro olha aí que legal o senhor tá vendendo quanto na Paratê? 12 contos olha aí gente 12 mil reais 12 contos troca o senhor aceita? só sou na moto na popzinha na batirão tá certo não é pop deixa o contato 99 34 37 98 esse também é o whatsapp? é o whatsapp que legal tem aquele chorinho ainda né amigo? tem tem obrigado bom negócio valeu gostaram da Paratê? liga pro homem fala que assistiu aqui tem chorinho vamos continuando com mais pesquisa não sai daí EcoSport 2006 2007 a gente achou esse aqui vamos levar pra vocês vamos observar o que ele tem pra nos contar é isso mesmo todo empinazado jogo de rodas estribo aqui nas laterais de pintura tá ok pra o ano aqui do carro observem essa frente essa ótica aqui do veículo dê uma olhada nessa lateral direita aqui do carro observem esse teto tem essas barras aqui pra proteção serve também pra você levar algum objeto por exemplo desembaçador de vidro olha isso aqui o step fica aqui nessa parte de fora tem aquela base ali de sustentação que fica colado ali com a tampa vamos dar uma olhada aqui gente nesse porta malas tem bastante espaço olha isso olha isso são mais de 300 litros a capacidade aqui tem a bolsa de ferramenta observem qualquer dúvida o amigo daqui a pouco vai deixar contato você vai notar o número dele vai ligar você pode pedir foto ou algum vídeo de alguma parte específica do carro tá bom porta objetos aqui na tampa aqui você tem um contato direto com o dono do carro sua participação é importante assiste o vídeo completo não perde nenhum segundo pra você analisar junto aqui comigo bancada em couro tem essas características de bancada em couro que são esses rachões vidros elétricos nas portas que vocês acham direção hidráulica o ar condicionado tá aqui som ambiente observem aqui essa manopla aqui do carro fala aqui pra nós o que vocês estão achando já deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião fala aqui pra nós vamos dar uma olhada aqui nesse motor o amigo vai levantar aqui pra vocês observarem junto comigo pra quem não conhece o motor 1.6 Zetec Rocan confiram os detalhes fala aqui pra nós o que estão achando comentem pessoal não esquece o amigo vai dar partida vamos escutar aqui o ruído do motor que legal hein calado firme bom dia cidadão qual o nome do senhor Inácio Inácio tá com esse EcoSport 2000 e 2006 2007 mecânica documentação tudo em dia e o preço do carro 26 mil 26 mil troca aceita aceita troca olha aí gente deixa eu mostrar pra vocês aqui a real quilometragem marcando 120 mil 147 quilômetros rodado até a data do vídeo de hoje pra mais informações desse contato 92727672 você também é zap? é zap tem ligado tem aquele chorinho ainda né amigo é cai um pouquinho ainda dá pra cair? é brigadão bom negócio compartilha esse vídeo nas suas redes sociais vamos continuando com mais pesquisa não sai daí nosso inscrito lá da cidade de Altinho qual o nome do senhor? José Luiz Gomes José Luiz Gomes veio a primeira vez que o senhor tá aqui na feira? primeira vez olha aí mas me tira uma dúvida o senhor não veio de casa escondido da mulher não né? não, não qual o nome da esposa? é que tem a pedra? Gerluce Gerluce? é tem filhos? ela tem uma menina tem uma menina qual o nome dela? é Yale olha aí muito bem tá gostando aqui da feira? sim os preços o que é que o senhor acha? os preços estão um pouco salgados e é né? é mesmo chorando será que cai um pouco ainda mais? eu creio que sim né? é né? qual carro o senhor pretende adquirir por exemplo? é ou um Gol ou um Celta um Gol ou um Celta? é muito bem e aí pessoal qual desses dois carros ele deveria escolher? um Gol ou um Celta? comenta aqui embaixo meu amigo fico feliz em saber que o senhor nos acompanha gosto de assistir o conteúdo aqui do nosso canal e é um prazer conhecer um pouco dos nossos inscritos torço para que o senhor consiga realizar seu sonho conseguir aí um carro um desses dois ou quem sabe um carro melhor ou mais novo quem sabe tudo está nas mãos do senhor bom retorno aí Altinho o senhor mora né? é Altinho aos nossos inscritos lá da cidade de Altinho aquele abraço os familiares aqui do amigo tamo junto pessoal bom retorno valeu obrigado o ano é 2012 aqui do Celta você quer comprar um carro popular que ofereça uma ótima mobilidade urbana isso é uma boa opção carro está com menos de 100 mil quilômetros rodados todo completo esse aqui é o LT chegou a oportunidade de você estar com o Celta aí na sua garagem vem com farol de neblina observem a ótica aqui desse veículo que legal hoje está agitado está ventando muito bastante barulho aqui ao nosso redor pessoal transitando aqui vem um para cá mas com bastante cautela atenção porque tem alguns condutores que é capaz de arrancar o seu sapato se brincar passa por cima limpador traseiro sensor de estacionamento o Celta está arrumado carro empenhosado vem com esse conjunto de calota vamos dar uma olhada aqui nesse porta-malas observem aqui o amigo está levantando aqui essa tampa do porta-malas muito bem tem um espaço interessante dá para acomodar essas coisas aí de boa são mais de 260 litros a capacidade que legal qualquer dúvida durante o vídeo que você pode pausar vamos avançando aqui um pouco mais observem essas entradas de porta aqui do carro que legal a brincadeira está toda inteirinha encosta de cabeça para quatro ocupantes não tem risco não tem arranhões só alho está ok fechar e abrir as portas são bem suaves olha isso gente 90.504 km rodados até a data desse vídeo vidros elétricos nas portas direção hidráulica ar-condicionado estou sentindo falta do som ali observe manopla de olhada também nessas pedaleiras aqui do carro conta para nós que estão achando não esquece de deixar aquele like aproveitar vamos dar uma olhada aqui no motor pedir para o amigo levantar aqui esse capô para a gente dar uma olhada nesse motor aqui não tem nada combinado aqui é totalmente direto assim como um contato você ficar interessado aqui nesse carro daqui a pouco o cidadão vai vir aqui vai deixar contato você vai falar diretamente com ele coisa boa a gente não é atravessador apenas torcemos para que você possa realizar o seu sonho em adquirir o seu carro para ficar ainda melhor o amigo vai dar partida aqui no motor para a gente escutar o carro funcionando vamos observar e assim tocou pegou muito bem o carro é aqui do amigo bom dia tudo bem tudo bom qual o nome do senhor é como é que eu conheço o Luizinho Luizinho né mecânica, documentação tudo em dia sem reserva sem nada pronto para transferir 4,2,0 12,12 ele é o mais supeito da categoria dele o LT e o preço do carro 28 mil olha a gente 28 mil reais troca, aceita? aceito dependendo a gente pode analisar a troca deixa o contato 8905 03007 esse exato também? exato também tem ligado tem aquele chorinho ainda né amigo? tem sim a gente conversa para negociar brigadão sucesso gostaram? então não perde tempo pega o telefone corre liga para o homem compartilha esse vídeo nas suas redes sociais vamos continuando com mais pesquisa não sai daí olha o que a gente vai levar para vocês está com o preço diferenciado para hoje de Saint Frontier 2014 essa é a braba 4x4 diesel está com o preço diferenciado para hoje ótimo ótimo de pintura amigo parou a gente aqui para fazer esse registro os 4 pneus estão ótimos jogo de rodas bem bacana fumei na vidraçaria coisa boa ter cada um de vocês aqui junto conosco sua participação é fundamental aqui para nós observem aqui essa ótica aqui do carro dê uma olhada na frente aqui dessa picape Nissan olha que motorzão baita de um motor de respeito é bruto além disso oferece uma ótima segurança conforto carro aí para você fazer uma nova história deixa eu continuar seguindo aqui olha isso pessoal observem essa traseira aqui dessa picape aqui está tudo ok bem esticada aqui essa capota marítima vamos dar uma olhada aqui no interior dessa carroceria pedir para o amigo baixar aqui para a gente observar olha isso tem bastante espaço vão acomodar suas coisas aqui de boa mesmo olha isso observem essas dobradiças qualquer dúvida durante o vídeo já sabe é só você pausar observem também essa parte aqui do teto aqui do veículo muito bem dentro dos elétricos nas portas olha que espaço aconchegante praticamente o túnel central ele é imperceptível quem vai aqui no meio vai viajar de boa e com aquela visão muito bem quanto será o pedido aqui do veículo dentro do retrovisor elétrico trava alarme essa é toda completa vem com ABS airbag frontal um ótimo ar-condicionado som ambiente com seis mastas está ali o 4x4 apoio de braço central bem aqui olha o interior do seu próximo carro está com aquele espaço extra aí da garagem tem uma propriedade rural uma picape como essa faz toda a diferença com certeza e você merece para ficar ainda melhor um amigo vai dar partida aqui no motor para a gente escutar a frontier funcionando olha que ruído agradável agradável muito bem olha você merece um carro como esse e a picape é aqui do cidadão bom dia meu amigo qual o nome do senhor Sandro o Sandro está com essa Nissan Frontier dois mil e agora e o preço para hoje eu baixei o preço dela vou para oitenta e três oitenta e três mil aceita a troca aceito até quarenta mil como é que está de motor de documentação tudo ok tudo certo tudo zero deixa o contato para mais informação noventa e quatro dez trinta e seis noventa e dois esse é zap isso ddd o preço ainda cai para quem ligar um pouquinho ainda cai tem um chorinho tá tem um chorinho brigadão bom negócio gostaram pessoal liga aí para o amigo fala que assistiu aqui tem aquele chorinho compartilha esse vídeo vamos continuando com mais pesquisa comenta aqui embaixo agora o que vocês acharam aqui dessa frontier é seu sonho de adquirir um gol chegou sua oportunidade a gente vai levar para vocês esse aqui 2010 esse aqui é o Sportline está com um pouco mais de 190 mil quilômetros rodados esse é diferenciado além de um jogo de rodas bem bacana tem esses detalhes aqui em vermelho nessas pinças aqui nos freios carro vem com teto solar isso mesmo fomento na vidraçaria observem essa frente aqui desse Golf tem esses detalhes aqui em Black Piano na grade aqui do carro nessa parte da frente observem essa lateral direita aqui do veículo retrovisores possuem repetidores de seta os pneus estão ótimos você não vai se preocupar nem tão cedo para você substituir aerofólio desembaçador de vidro engate para reboque vem com sensor de estacionamento coisa boa observem essa parte aqui do teto aqui do carro dê uma olhada nessa linha de cintura aqui fala para nós o que vocês estão achando já garante seu like pessoal vamos dar uma olhada aqui nesse motor para quem não conhece o motor 1.6 olha isso olha isso confiram cada detalhe qualquer dúvida durante o vídeo você pode pausar aqui tá bom muito bem conta para a gente o que estão achando para ficar ainda melhor o amigo vai dar partida aqui no motor para a gente escutar ele funcionando olha isso aqui gente o que vocês acham para quem não sabe gente a Volkswagen é parceria aí da Audi tá certo e na minha falha a memória é a mesma empresa bem firme calado o que vocês estão achando vamos dar uma olhada aqui nesse porta-malas aproveitar que o amigo levantou aqui a tampa do porta-malas vamos dar uma olhada são aproximadamente 300 litros a capacidade vai atender com certeza aí sua necessidade para aquela viagem longa com duas pessoas então para aí tudo aí bem acomodado e o carro é aqui do cidadão bom dia meu amigo qual o nome do senhor Maro Maro muito bem seu Maro mecânica do carro documentação tudo ok o senhor pede quanto no carro a pedida é 40 mas tem o preço de vender tá certo troca, aceita também não, só venda deixa o contato é o 9743 7015 DDD 81 esse também é zap zap tem ligado tem aquele chorinho ainda né amigo pode, tem tem o preço de vender brigadão bom negócio gostaram do carro liga aí para o homem fala que assistiu aqui tem aquele chorinho não esquece do likezão tamo junto esse aqui é 2013 a gente vai levar para vocês esse grande Siena 1.4 tá em busca de adquirir um sedã isso aqui pode ser uma boa opção bem com porta-malas grandão com ótimo espaço interno e aquele motor equilibrado que vai com certeza atender sua necessidade observe essa lateral aqui do veículo todo em pneu usado vem com calota farol de neblina dê uma olhada também nessa parte aqui da frente do carro tá aqui o amigo inscrito aqui do canal coisa boa ter vocês aqui junto com a gente todos os dias estamos aqui no Youtube para levar a pesquisa de carros usados para vocês para que você pode comprar seu carro sem sair de casa a gente leva toda a sua comunidade para vocês na palma da mão aí no conforto da sua casa você pode comprar um veículo essa aqui é a versão atractive sensor de estacionamento dê uma olhada mais detalhes aqui nessa lateral esquerda do veículo conta para nós o que vocês estão achando não esquece de deixar aquele like vamos dar uma olhada aqui nesse porta-malas que tem um baita de um espaço pessoal são aproximadamente 500 litros a capacidade vão acomodar tranquilo suas coisas muito bem deixa eu subir aqui olha isso observem aqui esse bloco conta para nós o que vocês estão achando o carro que você quiser ver se a gente não mostrar no vídeo de hoje não se preocupa aqui embaixo tem uma playlist repleta de vídeos e muitos vão agradar você agora vamos dar uma olhada aqui no interior do carro olha isso gosto de cabeça para todos os ocupantes a forração está toda inteirinha vidros elétricos nas portas soalho está ok que legal airbag frontal freios ABS direção hidráulica ar-condicionado está gelando bancada da frente está toda inteirinha também observem aqui manopla do carro essas pedaleiras aqui do veículo encontrava alarme esses comandos aqui na porta lateral do motorista carro que pode ser seu 1.4 a potência aqui do motor olha isso aqui pessoal que vocês estão achando veículo com aproximadamente 94 mil quilômetros rodado o amigo vai dar partida para a gente escutar o veículo aqui funcionando conta para nós que estão achando aqui desse grande Siena e assim tocou pegou muito bem que legal para mais informações seu amigo que está aqui bom dia bom dia qual o nome do senhor é Luiz Luiz está com esse grande Siena 2013 documentação mecânica como é que estão tudo ok o senhor pede quanto no carro 36 mil e 500 olha gente 36 mil e 500 troca o senhor aceita depende eu não vi outro carro não é deixa o contato para mais informação 9824 0258 9824 0258 0258 DDD 081 esse também é um Whatsapp também aí que legal vai falar com Luiz Luiz brigadão bom negócio gostaram do carro liga aí para o amigo para saber de mais informações compartilha esse vídeo nas suas redes sociais vamos continuando com mais pesquisa não sai daí olha o que vamos levar para vocês F4098 essa está sem carroceria toda pintada toda empinalzada vamos ver o que esse carro aqui tem para nos contar está querendo comprar uma pode ser uma boa opção essa daqui que legal obrigado por sua participação obrigado por todos os dias vocês estarem aqui junto com a gente assistindo nossos vídeos muito obrigado mesmo pessoal observem essa parte aqui dê uma olhada aqui nessa outra parte que legal muito obrigado mesmo por sua companhia vocês são fundamentais aqui para nós lembrando mais uma vez que todos os dias aqui no YouTube tem vídeos tá certo? todos os dias tem vídeos aqui no canal você pode comprar seu carro sem sair de casa e a gente leva toda essa comunidade para vocês aqui na palma da mão os pneus estão bons confiram conta aqui para nós o que estão achando gente deixem sua opinião aqui embaixo tá bom? comenta aqui embaixo isso nos ajuda muito e não esquece de deixar aquele like observem essa parte aqui do teto do carro vamos dar uma olhada aqui no motor pedir para o amigo levantar aqui o capô para vocês observarem aqui junto comigo que motor é esse amigo? motor Cume olha isso aqui pessoal fala aqui para nós o que estão achando deixem sua opinião o amigo vai dar partida aqui para a gente escutar ela funcionando é um baita do motor muito bem e o veículo é aqui do cidadão opa bom dia meu amigo qual é o nome do senhor? Paulo São Paulo está com essa F4000 98 98 mecânica documentação como é que estão? documentação particular no meu nome certo passar para o nome e o preço? preço é 60 mil 60 mil reais troca aceita? é o moto é o moto né? tá certo deixa de contato para mais informação 98 98 87 09 10 98 87 09 10 09 10 esse também é o WhatsApp? é isso que legal tem aquele chorinho ainda né amigo? brigadão bom negócio deixa eu mostrar aqui a parte interna aqui da cabine olha aí gente ela é simples tá certo? então para acompanhar até três pessoas contando com o motorista curtiram? comenta não esquece daquele like tamo junto o ano é 2014 motor 1.0 chegou a oportunidade de você estar com o HB20 aí na sua garagem um ótimo custo benefício que legal veículo todo completo fumei na vidraçaria olha esse jogo de rodas os quatro pneus estão muito bons tá em busca de um hatch um HB20 pode ser uma ótima opção faróis de neblina observe essa frente aqui desse carro dê uma olhada aqui nessa grade essa parte aqui em Black Piano que liga os faróis na parte central aqui a logo em cromado da Hyundai observe essa linha de cintura esquerda aqui do veículo obrigado por vocês estarem aqui vocês são indispensáveis aqui pra nós sem vocês o canal GD Filmes e Fotos não existiria e a gente torce pra que você realize o seu sonho pra que você pode comprar seu carro sem sair de casa sensor de estacionamento câmera de ré desembaçador de vidro dê uma olhada também nessa parte aqui do teto do carro vamos dar uma olhada aqui nesse porta-malas observe lanterna essas entradas de porta bem aqui olha isso observem os cuidados carro que você vai adquirir vai fazer uma nova história com certeza muito bem vamos avançando aqui eu quero mostrar o máximo em detalhes que legal observem aqui essa parte do bloco do estepe não é aquele estreito não é o comum tá bom o estepe é comum igual os quatro pneus que legal carro que dá vontade de levar pra casa com certeza vamos avançando aqui um pouco mais a forração da bancada é em couro encosto de cabeça pra quatro ocupantes no total e tem um espaço interessante soalho tá ok todo encarpetado ainda tem tapete ali pra proteção vidros elétricos nas portas apoio de braço aqui nas portas em plástico tem porta-copo ali porta-objetos que legal gente muito bem som ambiente ar-condicionado tudo funciona ali tem porta-objetos saída de energia porta-garrafa bem aqui bancada da frente é em couro tem esses rachões direção hidráulica tem esses comandos bem aqui com o toque você pode atender ou cancelar uma ligação observe manopla aqui do veículo dê uma olhada também nessas pedaleiras aqui do carro airbag frontal freios ABS trava alarme pronto pronto pra você que é exigente isso aqui pode ser uma boa opção carro tá com aproximadamente 174 mil quilômetros rodado motor 1.0 olha isso aquele motor responsivo não é aquele 1.0 acanhado de antigamente motor 3 cilindros mas dê uma olhada nisso aqui a Hyundai caprichou aqui no motor e pra ficar ainda melhor pedir pro amigo da partida aqui no motor pra vocês observarem o carro funcionando junto comigo quiser saber algo mais de carro é só notar o número do amigo daqui a pouco ele vai vir aqui vai deixar contato você vai ligar falando que assistiu aqui vai ter aquele preço diferenciado lembrando que todos os valores citados aqui no vídeo cada carro que a gente mostra o valor é negociável e esse carro aqui do cidadão é o Geraldo tudo bom seu Geraldo? tudo bom mecânica do carro da acomodação como é que estão? olha aí que legal e o preço do carro? 39 mil troca o senhor aceita? troca deixa o contato pra mais informação 9732 9442 isso também é zap? é zap ligando tem um chorinho ainda né? tem tem brigadão sucesso gostaram do carro não perde tempo liga aí pra o Geraldo fala que assistiu aqui tem aquele chorinho compartilha esse vídeo nas suas redes sociais não esquece do likezão tamo junto Toyota Bandeirante 81 que vocês acham? 4x4 diesel e Toyota sabe fazer veículos de qualidade não é isso mesmo? essa é lindona tem esse laranja bem bonito parece um girimum bem grandão essa é disposta dá pra você andar aí no sítio na fazenda pra toda estrada um carro desse é ótimo pra andar lá em Bizerros que é uma cidade pra ter tanto do buraco buraco quebra-mola Bizerros Caruaru Riacho das Almas e São Joaquim do Monte rapaz buraco nem tanto mas quebra-mola barra de gabiraba barra de gabiraba né man é parece que eles carregaram um caminhão de Itatú nessa cidade muito bem abraço aí pra todos nossos amigos necessidades que a gente falou nossos inscritos muito obrigado mesmo a gente brinca mas é complicada a realidade tá querendo comprar uma Toyota Bandeirante se liga nessa que estamos levando pra vocês 4x4 olha o motor aqui da braba olha o motor aqui da braba dê uma olhada aqui nesse capu aqui tem ferro pessoal aqui tem ferro vamos mostrar aqui essa lateral coisa boa ter vocês aqui junto conosco sua participação é indispensável aqui pra nós tem bastante espaço gente aqui se futuramente você quiser aumentar mais aqui essa carroceria você pode aumentar se quiser transportar algum animal pra levar bis pra feira regarração capim material de construção pra toda a estrada olha isso olha isso deixa eu me afastar aqui um pouco pra mostrar essa lateral aqui dessa Toyota Bandeirante o amigo vai dar partida aqui na picape pra gente dar uma olhada vamos escutar ele funcionando olha aí muito bem essa é a braba é aquele ditado né tá vibrando igual o motor de Toyota você entendeu porque tem esse ditado muito bem olha aí aí vibra ela é básica tá certo dão pra aí três pessoas aqui fala aqui pra nós que estão achando deixa em sua opinião compartilha esse vídeo o máximo que você puder vamos conversar aqui com o dono da Toyota bom dia meu amigo bom dia meu amigo qual o nome do senhor é Bill Carlos Bill Carlos é isso aí que legal o seu Bill Carlos tá com essa Toyota Bandeirante o ano dela é 81 81 olha aí faz tempo que o senhor a possui faz um ano e meio mais ou menos olha aí que legal o seu pede quanto na Toyota tô tendo 50 mil 50 mil aparecendo alguma troca você aceita? aceita troca pra mais informações desse contato é o contato é 99 99 999 é 41 72 tem mais outro é 989 04 63 55 DDD é 81 os dois são WhatsApp? não o WhatsApp é o claro é o final 55 é o WhatsApp aquele carro vai falar com? com viu o carro tem aquele chorinho ainda né amigo? tem aquele chorinho brigadão bom negócio e documentação mecânica como é que tá? coisa boa brigadão sucesso gostaram? liga aí pra um homem fala que assistiu aqui não esquece do likezão tamo junto na minha opinião pessoal um veículo que não sai de moda olha que carro bonitão olha essa frente mesmo sendo 2011 como ela é moderna vem com farol esse full LED dê uma olhada aqui nesse vinco cromado bem aqui nessa grade bem aqui nessa parte central a logo da Hyundai farol de neblina olha essa lateral direita aqui desse carro os quatro pneus estão ótimos jogo de rodas bastante interessante retrovisores possuem repetidores de seta a vidraçaria vem com esse aplique em fumê bem aqui dê uma olhada nessa parte aqui do teto do carro olha essa traseira 2.0 e 30 esse Hyundai tá show de bola carro bem equilibrado a gente vai mostrar a gente vai mostrar mais aqui desse veículo peço que vocês se acomodem fique com a gente até o final aqui do vídeo observe esse vinco aqui do carro essas entradas de porta 10 embaçador de vidro vamos dar uma olhada aqui nesse porta-malas pessoal são aproximadamente 300 litros a capacidade um porta-malas que ainda sobra bastante espaço para aquela viagem curta por exemplo dê uma olhada nessa parte aqui coisa boa ter vocês aqui junto com a gente todos os domingos pela manhã acontece esse feirão sua participação aqui é fundamental começa bem cedo e termina cedo também e para sua melhor comunidade levamos tudo isso para vocês na palma da mão dê uma observada aqui no bloco desse porta-malas fecha bem suave agora vamos dar uma olhada no interior tenho certeza que você também está curioso olha isso aqui encosto de cabeça para todos os ocupantes vão viajar com conforto ali tem apoio de braço central quando tiver com dois ocupantes aqui atrás suave está ok forração está impecável vidros elétricos nas portas aqui em cada porta tem esse apoio aqui macio vidros elétricos carro completo que legal tem esses comandos bem aqui na porta lateral do motorista veículo automático sobre segurança vem com direção hidráulica airbag frontal freus ABS volante multifuncional olha que interessante excelente som observa aqui a manopla aqui desse carro apoio de braço central que também vem com baú porta copo duplo bancada está toda inteirinha olha essa parte aqui do teto do carro pessoal olha isso observem também essas pedaleiras aqui do carro com certeza pode ser seu vamos dar uma olhada aqui nesse motor lembrando que é 2.0 aquele motor firme confiável olha precisar pisar um pouco mais com a responsabilidade ele atende bem possui uma ótima retomada de velocidade e para ficar ainda melhor pedi para o amigo da partida aqui no motor para vocês observarem aqui junto comigo como ele se comporta olha isso que legal tudo ok bem firme bem aqui em cima tem essa manta acústica vamos conversar aqui com o proprietário do carro bom dia meu amigo bom dia qual o nome do senhor? Alan muito bem seu Alan documentação do carro mecânica como é que estão? quanto para transferir e o preço? o preço é 37.500 37.500 troca o senhor aceita? não não apenas ele deixa contato para mais informação 819-7335-7229 esse exato também? exato também falar com? Alan tem aquele chorinho né Alan? tem um chorinho valeu tudo de bom sucesso tá aí gente gostaram? liga aí para o Alan fala que assistiu aqui tem aquele chorinho compartilha esse vídeo nas suas redes sociais não esquece de deixar aquele like tamo junto SPIN 2015 carro aí com 5 lugares vem com kit gás G5 1.8 pessoal tá querendo comprar uma a gente leva para vocês essa aqui gás natural gasolina e álcool toda empina usada vem com calota vem com a vidraçaria um pouco escurecida veículo completo aquele carro tipo família dá para levar você e todos aí com folga e conforto que legal vamos continuando mostrando mais aqui do veículo já quero agradecer por vocês estarem aqui junto com a gente sua companhia é indispensável vocês são fundamentais aqui para a gente o cilindro o cilindro está bem aqui olha isso G5 tá certo observem aqui aquela furação é sempre importante pessoal você que vai comprar um veículo atentar para essa parte aqui do bloco aqui do porta-malas para observar se o carro já fez uso de gás natural observem se tem furação se tem alguma marca aí dessa barra aqui de ferro porque muitas vezes o proprietário acaba esquecendo de dar essa informação acaba esquecendo de passar essa e outras informações então é importante você ficar atento para depois que comprar você descobrir e não ficar satisfeito com a compra do veículo tá bom dê uma olhada em cada detalhe sempre importante atentar o máximo possível observem essa lateral esquerda aqui do veículo dê uma olhada aqui nessa parte do teto deixa eu abrir aqui para vocês conferirem o interior a bancada tá ok vidros elétricos nas portas olha isso aqui tá marcando 103.964 km rodado aqui tem esses comandos na porta lateral do motorista observem cada detalhe confiram o que a gente tá mostrando aqui para vocês ar-condicionado tô sentindo falta de um somzinho direção hidráulica vem com airberg frontal freios ABS observem aqui o estado aqui de conservação dessa manopla dê uma olhada aqui no volante que ele tem essa capa aqui foi colocado recente observem também essas pedaleiras comentem e deixem seu like vamos dar uma olhada aqui no motor vamos observar como está aqui a situação 1.8 carro com pouco mais de 100 mil km rodado fala aqui para nós pessoal comentem deixem sua opinião aqui embaixo o amigo vai dar partida para a gente escutar aqui o ruído do motor vamos observar como ele se comporta tocou pegou fala para nós para mais informações o amigo está aqui vamos falar aqui com ele bom dia meu amigo qual o nome do senhor o Zezinho está com essa SPIN 2015 mecânica documentação 57 mil o senhor pede quanto na SPIN 47 mil olha gente 47 mil reais troca aceita se for no carro com o menor preço dá para se dar deixa o contato 9264 2006 9264 2006 2006 isso também é exato ligar até aquele chorinho ainda né seu Zezinho obrigadão sucesso gostaram não perde tempo liga aí para o amigo fala que assistiu aqui compartilha esse vídeo nas suas redes sociais tamo junto LXL 2011 a gente vai levar para vocês ó esse Honda Civic carro todo completo motor 1.8 é cabecear aqui na sua garagem com certeza é o que você está procurando chegou a sua oportunidade os 4 pneus foram colocados recente vem com esse jogo de rodas que está bonitão retrovisores possuem repetidores de seta está com preto bem interessante pessoal além disso os retrovisores possuem repetidores de seta observe a frente aqui do carro faróis de neblina dê uma olhada aqui nesse vinco cromado que liga os faróis aqui nessa grave daqui a pouco o amigo vai vir aqui vai conversar com vocês vai deixar contato e outras informações vamos avançando aqui um pouco mais observem essa parte aqui do teto do veículo todos os dias estamos aqui no youtube para levar pesquisa de carros usados para vocês por aqui você pode adquirir um veículo sem sair de casa sensor de estacionamento olha essa traseira aqui do veículo e Honda sabe fazer veículos com qualidade não é isso? observem aqui esses vincos do carro essas entradas de porta vamos dar uma olhada aqui no interior desse porta-malas que tem comando na chave fácil fácil de você abrir aqui a tampa do porta-malas e ter um ótimo espaço são mais de 400 litros a capacidade o total tá bom? observe aqui esse bloco aqui do estepe ainda sobra um pouco de espaço para você acomodar algum objeto pequeno bem aqui olha isso aqui pessoal pronto pronto carro confiável motor disposto vamos dar uma olhada no interior aqui do veículo comentem o que vocês estão achando aqui do carro forração toda em couro vem com apoio de braço central encosto de cabeça para todos os ocupantes o túnel central aqui gente ele é quase que imperceptível soalho tá ok vidros elétricos nas portas aqui é em couro esse apoio de braço fechar e abrir as portas são bem suaves carro automático que legal tem esses comandos na porta lateral do motorista olha isso aqui pessoal vocês estão gostando? comentem aqui embaixo apoio de braço central baú carro automático isso aqui é o freio de mão ar-condicionado digital um ótimo som computador de bordo direção hidráulica aeriberg frontal freios ABS volante multifuncional detalhe que o volante possui duas analetas um em cada lado com um simples toque você pode fazer a mudança aqui das marchas olha o painel gente do seu próximo carro observem essa parte aqui do teto já deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião aqui tem a tampa do combustível e também do porta-malas caso você precise gostou? não sai daí vamos dar uma olhada aqui nesse motor carro tem aproximadamente 128 mil quilômetros rodados olha isso gente é um baita de motor excelente bateria melhor bateria da América Latina olha aí ainda está na garantia foi colocado recente também olha isso aqui motor todo seco aquele motor confiável e aqui tem qualidade com certeza para ficar ainda melhor pedir para o amigo da partida aqui no motor para vocês observarem comigo como ele se comporta eu já estou curioso saber de quanto é a pedida aqui do carro pessoal que legal prontinho prontinho bem calado motor firme dessa manta acústica aqui nessa parte inferior a tampa e o carro é aqui do Cidadão vamos conversar com ele bom dia meu amigo qual o nome do senhor Kaique Kaique muito bem seu Kaique mecânica do carro documentação tudo pronto perfeito faz tempo que o senhor possui o veículo desde zero olha aí o único dono na verdade o carro é da minha esposa está precisando agora vender infelizmente porque o carro é excelente já levou muitas alegrias né Bernardo muitas alegrias agora o carro dela é um carro pouco rodado está com 128 mil rodados um carro 2011 LXL um forte de mundo e nunca também foi batido quem quiser dar uma olhada no carro pode olhar as linhas está toda alinhada é um carro que nunca passou por pintura nada e o preço 52 mil olha gente 52 mil reais troca troca não só quer vender mesmo deixa o contato deixo 99710 0579 esse exato também também é o whatsapp DDD 81 que legal é o seu Kaique tem aquele chorinho ainda tem tudo negocinho sucesso bom negócio outro gostaram liga aí pro amigo carro de único dono na verdade de uma única dona pode ser seu compartilha esse vídeo nas suas redes sociais valor negociável vamos continuando com mais pesquisa nessa manhã de domingo não sai daí